E aí minha tropinha, tudo belezinha com vocês? Eu espero que sim. Tropa, hoje eu vou começar um videozinho diferente, então, com umas clipadas aí das partidas que eu joguei, tá? Algumas partidas insanas, eu peguei aí do CF que eu joguei aí, então, espero que você goste, fica, se inscreva no canal, vou ativar o sininho, que vai ter mais conteúdo aí, do Tutu Mobilador, amassando geral ou tomando capo ou dando capo, espero que você goste, não se esqueça de deixar o like, compartilhar, ativar o sininho, tem muita gente que está me ajudando, eu agradeço para aqueles que estão se inscrevendo no meu canal, estão sendo meus inscritos, agradeço de coração. Sem palavras, e essas são as melhores clipadas que eu consegui pegar aí, vai ter mais, né? Mas é nóis, tamo junto, tropa, que Deus abençoe todos vocês, é nóis, e fica com o Tutu, amassou, é nóis, tropinha, fui! Tchau! 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 Tchau, tchau 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 Tchau